As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados, aqui estamos. É Deus quem nos congrega. Congregados estamos para que nossos corações possam experimentar esta bela experiência da comunhão. Que é a nossa força. A nossa força vem da comunhão. Se fazemos o que fazemos, fazemos pela força da comunhão. Assim sempre foi e será no caminho de todos os cristãos, pela história e pelo mundo afora. E na força desta comunhão, comunhão que não é comunhão partidária, não é comunhão meramente grupal, não é comunhão de um clube de amigos, mas uma comunhão, porque inseridos nele Cristo, na força desta comunhão. Então, a fé cristã, a fé cristã sempre ajudou a construir um mundo novo, a recuperar aquilo que se tinha perdido, a poder configurar um tecido adequado à cultura marcada pelos valores do evangelho. Por isso, quando nós aqui nos congregamos com simplicidade nesta comunidade orante, nós estamos aqui para escutar a palavra de Deus e assim fecundar esta nossa comunhão. E transformar a cada um de nós pela oração, pela escuta e por esta comunhão numa força, onde estivermos, no que estivermos fazendo, fazer bem e fazer para o bem. Deus nos ajude, Maria nos inspire e ela nos ajude a abrir o coração para que a escuta da palavra santa de Deus, como ela mesma fez a experiência, produza em nós o novo da presença de Cristo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Amado irmão, amada irmã, ecoe em nossos corações dia a dia, a toda hora, esta palavra forte do Senhor. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Um amor que ele põe uma medida, que é a medida sem medida do seu amor por todos nós. Eu vos ordeno, o Senhor tem a liberdade de nos ordenar, porque ele nos associa com os seus amigos, compartilha conosco tudo, chama-nos a viver na sua intimidade. Não ordena como quem diz de cima para baixo, não ordena como quem põe um peso nas costas dos outros e simplesmente desconhece. Ordena na verdade como convocação, talvez até como uma súplica, para que nossos corações se abram a esta verdade e a nossa vida seja regida por este princípio fundamental e determinante de novos rumos, o amor de nosso Deus. Por isso, o Senhor insiste para conosco, para nos convencer, amados e amadas de Deus, que só na medida em que nós aprendemos a grandeza do amor aos outros, é que nós estaremos em condições de ser o instrumento que Deus espera que sejamos como seus filhos e filhas. É verdade, existencialmente nos confunde e nos pesa como amar ao adversário, como amar aquele que se coloca na contramão daquilo que fazemos, como amar aquele que não colabora conosco, como amar aquele que se declara nosso inimigo, como amar quando muitas vezes sabemos que o modo de agir deste ou daquele é o modo de agir na contramão da verdade e da justiça. O amor que Deus pede de nós não é simplesmente um amor para sermos coniventes com aquilo que está na contramão, na conduta do outro, o outro a quem devemos amar. Não é assim que Deus, na sua misericórdia, faz conosco. Deus nos ama e na força do amor com que Ele nos ama, Ele nos recompõe, nos levanta, nos põe de pé. Não simplesmente justifica ou faz vista grossa ou de qualquer maneira desconsidera o pecado que cometemos. Sim, Deus não é conivente com nossos pecados, mas o pecado que cometemos, Deus sobre nós se debruça e na força do amor que nos dedica, nos devolve a força e a condição em graça de nos refazermos. Deus, porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia é a exemplaridade da misericórdia de cada um de nós para com o outro. Aprender esta sabedoria bonita e fundamental de compreender a fraqueza do outro, de ajudá-lo a se corrigir, de dizer sempre a verdade, de apontar um novo caminho, mas numa amorosidade tal que fecunde no coração do outro que precisa a composição nova e a força necessária para se levantar e retomar o caminho. Este é o nosso desafio, amar assim de verdade, amar na força deste amor misericordioso. Por isso somos chamados a ser misericordiosos como o Pai, porque a misericórdia do Pai em Cristo nos recompõe, nos resgata, nos salva. Somos chamados a este exercício existencial, humano e espiritual, de modo que, vivendo esta misericórdia, nos recompomos e nos tornamos capazes de recompor os outros nas suas feridas e nas suas fragilidades. Deus nos ajude a aprender esta lição para que nós possamos ser resgatadores de nós mesmos e capazes de nos debruçar um respeito sobre a ferida e sobre a dor dos outros e ajudar a cada um a se recompor na força desta misericórdia. Supliquemos insistentemente a Deus a graça desta experiência. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Deus, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e a torne uma igreja misericordiosa. Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és até o momento Tu és até... Obrigado.